E aí galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jonas e esse é mais um vídeo de Dragon Games. E galera, o vídeo de hoje está top demais. Vamos contar hoje a verdadeira história da Cinderela. Isso, feita pelos irmãos Grimm. E galera, eu digo pra vocês, essa história é muito macabra. Então já vai se preparando, senta no sofá, tá? Deixa aquele like pra favorecer o canal, se inscreve se não for inscrito e claro, comenta aí! Tudo começa quando uma esposa de um homem muito rico está pra falecer, né? Porque ela estava doente e está lá pra falecer. Então antes de ela falecer, ela chamou a sua única filha e contou para a sua filha. Filha, eu quero que você continue ensinando essa pessoa bela que você é. Continue ensinar a pessoa boa com todas as pessoas e seja amorosa com todas elas. Que lá do céu eu estarei olhando pra você. Falando essas palavras, a mãe dessa menina acabou falecendo. E passaram vários anos e anos, o pai dela acabou encontrando outra mulher e se casou. E essa mulher tinha duas filhas. Eram muito belas as duas, né? Bem bonitas. Porém elas eram muito invejosas. Tanto elas duas como a própria mãe. Então se uniu toda a família, né? No caso ela seria uma madacha da nossa Cinderela, conhecida na história da Disney. Até aí está muito parecido. Mas vocês vão ver que vai dar uma distorcida. Quando as duas encontraram a Cinderela, já foi lá dizendo Quem é essa? Eu não gostei dela. Ela vai ter que fazer tudo pra gente, né mamãe? E a mãe dela simplesmente disse Sim, ela vai fazer tudo pra gente. Traga lá um vestido bem feio que vocês têm. Então elas pegaram um vestido bem velho, sujo. E obrigaram a Cinderela a vestir o vestido. Colocaram tamancos nela. De madeira. E era bem pesado, né? Pra ela fazer as coisas. A pobre Cinderela começava a trabalhar de madrugada. Bem cedo, assim, umas duas da manhã. E até mais de meia noite. Ela cansada, acabava dormindo no fogão, né? Assim, em cima do fogão. Às vezes em cima da mesa. Outras vezes no chão, na cozinha. Ela não tinha cama. Era sofrimento. Ela era toda suja. O pai dela, assim, em vez de ajudar ela, simplesmente concordava com tudo que a Madachi pedia. Como posso dizer? Era um pai, assim, horrível. Todos os dias, a Cinderela ia lá no túmulo da sua mãe. Ela rezava pela sua mãe, né? Chorava bastante. E voltava pra casa e tratava muito bem as suas irmãs e a sua madrasta, né? Certo dia, o pai de Cinderela falou assim. Eu vou à cidade, né? E vocês querem algum presente? Alguma coisa que eu posso comprar pra vocês? Então a filha mais velha falou. Eu quero colar. Eu quero colar. Eu quero pedras preciosas. Eu quero joias. Tá certo, eu compro. E a outra falou que queria vestidos bem bonitos, né? Todos os vestidos. Então ele pegou e falou assim, Basterela, e você, minha filha? O que você quer que eu traguei a você? Ela simplesmente disse, Pai, quando você estiver vindo, o primeiro galho que bater no seu chapéu, você pode trazer pra mim. Porque o pai, ele usava um chapéu, né? Então ele foi pra cidade. Ele comprou as joias, comprou os vestidos. E na volta, um galho de uma árvore bateu, né? Não, no chapéu dele. Então ele parou a carruagem, cortou esse galho e trouxe pra casa. Chegou em casa, ele entregou, né? Os presentes pras duas meninas e deu um pedaço de galho pra Siderela. A Siderela pegou esse galho, levou lá pro túmulo da sua mãe, enterrou ele e começou a chorar, chorar, chorar e as suas lágrimas, ao triscar no túmulo da sua mãe. E nesse galho, se tornou uma árvore imensa e bonita, muito bela. E vários passarinhos subiram lá. E alguns pássaros falavam com ela, dizendo, Calma, vai dar tudo certo pra você. Logo, a gente vai lhe ajudar bastante. Certo dia, o rei decidiu fazer um baile de três dias pra poder casar o seu filho, né? Que no caso era o príncipe. Pra poder achar a verdadeira esposa, a mais bela, enfim, a que ele gostasse bastante do baile. Então ele começou a divulgar em toda a cidade cartaz sobre o baile. Todo mundo tinha que ir, não importava se era pobre, rico, mendigo, milionário, todo mundo tinha que ir pra essa festa. Então, as duas irmãs da Siderela falaram, ó Siderela, você vai ter que nos vestir, vai ter que pintar o nosso cabelo, pintar as nossas unhas, vai ter que nos arrumar todo dia pra nós irmos para o baile. E a Siderela simplesmente ficou calada, chorando, e começou a fazer tudo por elas. Pintar o cabelo delas, vestir elas, pintar as unhas delas, chorando bastante. Cara, isso é muita humilhação. Logo depois, que ela terminou de arrumar as duas irmãs, correu lá pra sua madrasta, e falou, madrasta, eu posso ir pra esse baile? E a madrasta falou assim, claro que você pode ir, mas você vai ter que fazer um teste primeiro. E ela falou, qual? Simples, vai ter um prato de lentilha lá nas cinzas, e você vai ter que separar as ervilhas do prato de lentilha. Você vai separar, e vai trazer pra mim em duas horas. Se em duas horas você fazer isso, você vai para o baile. Cara, isso era uma coisa bem complicada de fazer, porque elas pegavam as ervilhas, e jogavam nas cinzas. E ela tinha que separar as boas e as ruins, dentro das cinzas, né? Então era bem ruim. Então a Ciderela correu lá, pra chaleira lá que eles tinham, pra poder separar as ervilhas e as lentilhas, né? E quando ela começou a separar, ela pediu a ajuda dos passarinhos, que tinham falado com ela lá no túmulo da sua mãe. E cara, eles vieram, e ajudaram ela, e ela fez bem rapidinho, antes de uma hora ela terminou, e ela correu lá pra madrasta, e mostrou, tá aqui madrasta, toda feliz, né? Eu terminei. Simplesmente a madrasta falou, você não vai, porque você é toda suja, e runda, e você não tem vestido. E ela começou a chorar, a Ciderela, e pediu, por favor, deixa eu ir. Então simplesmente ela falou assim, vou lhe dar outra chance. Se você fizer isso, você com certeza vai. Simplesmente eu vou colocar dois pratos de lentilhas, vou jogar todas as ervilhas lá nas cinzas, e você vai ter que separar em menos de uma hora. Se você conseguir fazer isso, você vai para o bairro. Simplesmente a Ciderela correu, e começou a fazer, chamou os pássaros, e esses pássaros chamaram outros pássaros, e começaram lá a fazer toda a limpeza, e ela terminou em 20 minutos. Ela correu lá para a Madarcha, e mostrou para ela. Simplesmente a Madarcha deu uma mãozada no prato, derrubou tudo no chão, e falou, você não vai para o baile. Você é imunda, você é suja, você não tem roupa, e não sabe dançar. E você só vai fazer eu passar vergonha, então você não vai. E ponto final. Simplesmente ela pegou as duas filhas, e seu marido, e foi. E cara, era o pai dela, estava lá, e vendo tudo aqui, ele ficou simplesmente calado, ele concordava com tudo que a Madarcha falava. Então o pai pegou as duas filhas, e a sua esposa, e foi para o baile. A Ciderela, esperou todo mundo sair, correu lá para o tubo da sua mãe, e começou a chorar, e chorar, rezar pela sua mãe, até que os pássaros, um pássaro branco, trouxe um vestido para ela, bem belo, e fez ela vestir o vestido, e colocou sapatos de ouro nela. E na história da Disney, tem lá carruagem para levar ela, só que nessa história não tem, ela teve que ir a pé. Então ela foi a pé para o baile, e galera, quando ela chegou no baile, todo mundo já ficou de boca aberta, olhando para ela. Então, simplesmente o príncipe, se encantou tanto com ela, que começou a dançar com ela, dançou a noite inteira. Quando estava chegando, quase meia noite, a Ciderela simplesmente enganou ele, e fugiu. Chegou em casa bem rápido, tirou a roupa, e vestiu uma roupa bem suja, que ela vestia sempre, e começou a limpar as lentinhas, que a Madarcha tinha deixado lá. A Madarcha chegou, e não desconfiou de nada. No outro dia, ela fez a mesma coisa, ela esperou todo mundo sair, e ela foi lá para a árvore, onde estava o túmulo da sua mãe, e o passarinho trouxe outro vestido, cada vez mais bonito, trouxe um vestido bem belo para ela. Ela vestiu aquele vestido, e foi lá para o baile. Quando chegou no baile, simplesmente ela arrasou de novo. Já foi entrando lá, e dançando com o príncipe a noite inteira, e as irmãs dela, nem o pai dela, nem a Madarcha desconfiava que era ela. Todo mundo ficava dizendo, quem é essa moça? Ela é tão bela. E ela dançou a noite inteira com o príncipe. Quando chegou pertinho de meia-noite, ela simplesmente fugiu novamente. O príncipe até tentou segurar ela, mas não conseguiu. Ela enganou ele e fugiu. Chegou em casa, trocou de roupa, e começou a limpar a casa. E a mãe dela chegou, e não desconfiou de nada. Ao chegar o terceiro dia, ela esperou novamente as suas irmãs, e seu pai e seu Madarcha saírem. Foi lá para o túmulo, ela já foi até feliz. E o passarinho trouxe um vestido mais belo ainda, com a túnica vermelha. Ele era bem belo esse vestido. E trouxe novamente sapatinhos de ouro para ela. Ela calçou, vestiu toda aquela roupa, e correu para o baile. Chegou lá, ela começou a dançar novamente com o príncipe. E se chegasse outra pessoa, tentando pegar ela para dançar, o príncipe não deixava. Dizia, não, essa aqui é minha. E ele dançou com ela a noite inteira. Pertinho de meia-noite, simplesmente ela correu. O príncipe sabia que ela ia correr, então ele conseguiu ela. No desespero dela para fugir do príncipe, ao chegar à escada, ela deixou cair um sapatinho de ouro, e lá ficou. E ela correu. Correu, se escondeu, e chegou em casa antes da Madarcha, as suas irmãs, trocou de roupa, e começou a limpar a casa como sempre. O príncipe simplesmente pegou aquele sapato, colocou assim no peito, do lado do coração, e falou, amanhã eu vou encontrar a minha esposa. Simplesmente eu vou pedir para todo mundo, todos os meus empregados, em todo o reino, testar o pé de todas as moças que existem nesse reino, não importa se ela é rica ou pobre, e aqui encaixar o pezinho nesse sapatinho de ouro, ela vai se casar comigo. Cara, ele é muito corajoso para ter falado isso, porque tem gente que tem um pezinho igual, né? Mas o da Sidrela era um pezinho bem pequenininho. Então, no dia seguinte, né, os empregados do rei fizeram tudo o que o príncipe pediu. Eles pegaram o sapatinho, e passaram em todas as casas para testar o pezinho de todas as moças que existiam naquele reino. Não importa se era rica ou era pobre, e testaram em todas. E nenhum pé deu certo, até que eles chegaram na casa da Cinderela. Quando chegaram lá, as duas irmãs, a mais velha e a mais moça, foram testar o sapatinho. Então, a madrasta, simplesmente, pegou a sua filha, e foi até o quarto para testar o pezinho dela, porque ela não queria testar na frente do príncipe, porque ela sabia que não ia dar certo. Então, a mais velha, ao colocar o pé no sapato, simplesmente, o dedão dela, do pé dela, não encaixava, né? O sapato, até que o pé dela dava certo encaixar no sapato, porém, o dedão não dava certo. Então, ela falou, mãe, não dá certo. O meu dedão, ele está atrapalhando. Então, a madrasta falou assim, então, pega essa faca, arranca o dedão, e bota o pé dentro desse sapato, porque quando você virar rainha, você não vai precisar andar a pé, você vai ter uma capoagem. Então, simplesmente, a moça foi lá, arrancou o seu dedão. Cara, ela arrancou o dedão. Ela arrancou o dedão dela, colocou, o pé dele do sapato, todo sangrado, ela botou lá, e mostrou para o príncipe, e o príncipe acreditou. Simplesmente, ele colocou ela no seu cabalo branco, e começou a andar para o reino. Quando eles passaram pertinho, lá do tumbo da mãe da Cinderela, dois passarinhos começaram a cantar, e eles diziam na canção dele, não é essa moça, olha para o pé dela, o pé dela está sangrando, o príncipe ouviu aquilo, olhou para o pé da moça, e viu que estava sangrando. Simplesmente, ele voltou para a casa, e ele pediu para a outra moça, no caso a mais nova, testar seu pé no sapato. A mãe, desesperada, pegou a sua filha, correu lá para o quarto, e foi testar o pé dela. Ah, o pé da mais nova, até que entrou, os dedinhos, deu certo o dedo dela, só que o calcanhar dela, não dava certo, o calcanhar dela atrapalhava, o pé dela entrar completamente no sapato. Então, simplesmente, a mãe dela pegou a faca, e falou, filha, arranca o teu calcanhar, corta um pedaço dele, e bota dentro desse sapato, e pronto, você vai virar rainha, e como você virar rainha, você não vai precisar andar a pé, vai ter uma carruagem para você. Então, a filha obedeceu a sua mãe, pegou a faca, sentindo muita dor mesmo, e cortou o seu calcanhar. E sentindo dor, ela se disfarçou, e mostrou para o príncipe, que era mesmo o pé dela. E como era só o calcanhar, era bem mais fácil de disfarçar, porque a outra foi o dedão. Então, simplesmente, ela subiu no cavalo branco, com o príncipe, e foi. No caminho, os passarinhos começaram a cantar novamente. Não é essa moça, olha para o sapato dela, está sangrando novamente. O príncipe escutou, olhou para o sapato, e viu que estava sangrando. Então, ele voltou para aquela casa, e já foi assim, com um pouco de raiva, já falou, eu deveria mandar prender vocês. Vocês estão tentando me enganar. Então, existe outra moça aqui, porque já foi em todos os lugares, não tem mais ninguém, bote seu pézinho nesse sapato, e dê certo. Então, tem outra moça aqui, vocês podem me dizer, e simplesmente, o pai da Cinderela falou assim, rapaz, tem a minha filha, só que a minha filha não é capaz, de usar esse sapato, porque ela é suja, ela traz o dia fazendo as coisas, e ela não foi para o baile. E o príncipe falou, eu quero testar o pé de todas as moças, chame ela agora. Então, quando o pai foi chamar a Cinderela, a Cinderela foi lá lavando as mãos, molhando o rosto, que estava tudo sujo de cinza, que ela passava o dia, catando lentilhas, então ela já foi lá para perto do príncipe, o príncipe ao ver ela, já reconheceu um pouco, que era ela, ele olhou para ela, e viu que parecia muito, aquela princesa que estava dançando com ele, então ela sentou no tamburete, que tinha lá, ele mesmo foi lá, e colocou o pé dela no sapato, e o pé dela encaixou direitinho, aí eu falo, quando a Madaxa viu isso, ela ficou doida, e o príncipe falou, essa daqui é a minha esposa, então eu colocou ela no cavalo branco, que foi, os passarinhos pousaram no ombro da Cinderela, um no direito, um no esquerdo, e começaram a dizer, é essa a tua esposa, é essa a bela do sapato, então chegou o dia do casamento, as duas irmãs, para se aproveitar a felicidade, da sua querida irmã Cinderela, se aproveitaram, e quiseram participar do casamento, e um ficou do lado direito da Cinderela, e outro ficou do lado esquerdo, e a Cinderela, por ser uma boa moça, deixou, mas ela já desconfiava, que elas queriam se aproveitar, da sua futura riqueza, então o que aconteceu, na igreja, durante a cerimônia, os dois passarinhos, que cantavam, eles pousaram, em cima das duas irmãs, e um arrancou o olho direito, de uma, e o outro arrancou o olho esquerdo, da outra, galera bem medonha, e quando elas iam saindo, da igreja, eles pousaram, elas novamente, e arrancaram os outros olhos, que estavam faltando, e elas ficaram completamente cegas, e elas tiveram que ver, uma vida miserável, pedindo esmola, e cega, pelo resto da vida, e assim, a Cinderela, teve uma vida, como diz toda a história da Disney, feliz para sempre, e ela casou com o print, e essa, é a história original, dos irmãos Green, que foi adaptada, para a Disney, e fez a história da Cinderela, que todo mundo conhece, mas ambas histórias, são muito boas, então galera, já vai deixar aquele like, para fortalecer o canal, se inscreve, se você não for inscrito, comenta, compartilha, e galera, assiste até o final, que vocês vão gostar do vídeo, porque tem gente, que não está assistindo tudo, então assiste, ajuda o canal, e muito obrigado, por todos vocês, que estão se inscrevendo, até a próxima, e...